Na verdade, eu estou numa fase muito feliz da minha vida, estou muito feliz porque eu descobri que no telefone da minha namorada, só sei número de mulheres. Eu fiquei feliz, por isso só descobri que todos os números que estão lá, são de mulheres. O número eu está gravado em Maria.